Penúltima rodada do primeiro turno do campeonato e temos estes jogos hoje matinais de sábado, né? Estamos vendo imagens aqui da Arena Corinthians, esta é a linha de metrô que passa bem ao lado aqui, né? O torcedor se encaminhando para o estádio e a nossa câmera vai trazer... Bola em jogo, você curtindo com a exclusividade aqui no Premier para todo o Brasil. Provocar, aí a boa triangulação, boa bola para o Michel Macedo, recebeu aqui na direita, tocou para trás, já disse! Wilson! Bola para fora na primeira finalização do jogo, na primeira grande chance da partida. Um lindo trabalho, né? O Noriega falou desse lado direito. O Wesley de novo no meio, tentativa do passe do Wesley, vem a batida cruzada, Cássio! Bola para o Avelar, vem cruzamento na grande área, passa por todo mundo, sobrou no urso, trouxe para a perna esquerda. Tocou para o Wagner Love, arriscou a bola, carimbou na zaga, voltou por dentro, tentativa, Michel, Matheus, defendeu o goleiro! Trouxe para o pé direito, cruzamento na área, o desvio! Gol do Corinthians! Gol contra de João Lucas! Na marca dos 22 minutos do primeiro tempo, no cruzamento do Michel, ele cabeçou... Está dando impedimento, o árbitro está dando... É esse toque de cabeça aqui, e na verdade o Felipe Cardoso mesmo, o Noriega tem razão, é quem desvia... Dentro, Clayson, chegou bem a marcação, ele conseguiu rolar, Wagner Love fez o corte, trouxe para a esquerda, foi travado, voltou para ele a batida! Gol do Corinthians! Wagner Love, 36 minutos, 37 agora dos... Deslocado aqui pelo lado esquerdo, o Corinthians tenta recompor a marcação, boa bola para dentro da arganeira, Felipe chega travando o Gabriel! O Gabriel sai comemorando como se... Pode até bater no gol, preferiu o cruzamento, o desvio do Manuel! Ganhou o lance, Clayson por dentro, o Júnior Lúcio vai chegando, bola para ele, dominou, a batida, a bola vai para fora! Lá na direita, tocou ali o João Lucas, dividiu e levou a melhor... Olha o Michel bateu, a maçada... A enfiada de bola aqui na direita, chegou para o Thiago Carvalho, bateu o Cássio! Cavadinha para o Wagner Love, deu legal, bandeira bem a batida, travado na hora do chute! O Ricardinho, lançamento para a área, olha a chegada do Thiago! A cobrança aqui o Leandro Carvalho, Corinthians inteirinho na grande área, bola fechada!